Bom, beleza. Bom, pessoal, eu sou o Mal, MalMaker. Eu vou falar um pouquinho de mim e a gente vai falar de open source e formas de negócio. Por que isso? Porque quando a gente fala que é maker ou quando a gente fala que faz open source, o pessoal fala, ah, então é tudo de graça, né? De vez em quando até aparece um pessoal querendo dar uma abusada, falar, ah, então faz um negócio aí pra mim. E, cara, não é bem assim, a gente faz porque gosta. Tem muita gente que faz só por hobby, mas o negócio é, se a gente vai fazer pra alguém, vai fazer de uma forma profissional, a gente tem que discutir as formas de negócio. Eu tenho um pouco de experiência com isso e é isso que a gente vai conversar hoje. O slide, ah, passou. Eu sempre gostei de fazer as coisas, desde pequeno. Na realidade, a gente brinca que eu sou a terceira geração de gente que faz alguma coisa na minha família, né? Meu avô era... Meu bisavô, eu não sei o que ele era, mas meu avô, ele era marceneiro. E em casa a gente fez todos os móveis, eu, meu pai, às vezes meu avô ajudava, né? Só que ser maker é um pouco diferente disso. Ser maker tem a ver com colaborar, tem a ver com fazer junto. E eu comecei a ser maker de verdade nesse evento, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Essa moça aqui no meio é a Heloísa. Tem um monte de gente legal. Do lado dela, esse cara aqui é o Kenzo. Eles dois estão envolvidos com o FabLab. Inclusive, a Heloísa acho que não vai dar palestra, mas o Kenzo vai estar comigo nesse palco amanhã, às três da tarde. A gente vai estar falando de Maker Pro também. Já estou meio que atravessando aqui. Eu sempre trabalhei com automação, com interatividade. Eu fiz alguns museus. Esse é um museu em Recife, que é o Museu do Frevo. Nesse museu tinha uma proposta. Sempre tem um museu, ele começa com o curador que tem a ideia do museu. Aí ele chama os artistas que sonham como vai ser cada parte do museu. E a interatividade é mais complicada ainda. E aí vem para as pessoas um pouco mais técnicas, mas a gente também tem que saber conversar com o artista, tem que saber do mundo dele. E aí o artista fala, olha, eu queria que quando estivesse tocando o frevo, esse negócio que está pendurado aqui, chama traca-traca, ele se mexesse. Aí apareceu um outro artista local que colocou um motor de limpador de para-brisa. Então ele falava, olha, é super fácil. É só ligar o motor que vai mexer. O outro artista falava, então no ponto da música eu quero que mexa. Quem junta esses dois? Uma pessoa como a gente. Eu vejo que, eu conheço alguns de vocês, eu sei que alguns de vocês também fazem coisas, né? Então uma pessoa como nós, ela pega o desejo de um, desejo do outro e traduz. Eu acabei montando com o Arduino mesmo. Eu usei o Arduino para analisar as frequências da música e ele achava os pontos que era para disparar. Ainda trabalhando com o museu e ainda lá no Recife, esse é o Museu Cais do Sertão. Eu peguei bastante interatividade daí para fazer também. Esses trabalhos não eram open source, mas poderiam ser. Seria até bacana para o museu que fosse. Mas é uma forma profissional de ser maker e fazer alguma coisa. Bom, aquela foto com um monte de gente era aqui do Festival Sonar, que aconteceu em 2015, então há quase três anos. E eu fui convidado pelo pessoal do FabLab, pela Heloísa, porque ela viu que era bastante curioso. Cada máquina que tinha no FabLab... Todo mundo sabe o que é FabLab? Quem não sabe? Legal, deixa eu explicar. FabLab é uma oficina. O nome FabLab é em inglês, mas é Laboratório de Fabricação. Laboratório de Fabricação Digital. O que é Fabricação Digital? São máquinas que recebem comandos de computador. Você faz um desenho no computador e essas máquinas executam. A mais comum é a impressora 3D. Quando a gente fala de fabricação digital, o pessoal pensa em impressora 3D. Eu fui num FabLab, num laboratório desses que tem essas máquinas, para ver uma impressora 3D. A primeira vez que eu fui. E aí eu comecei a ver que tinha mais que isso. Tinha uma máquina que cortava laser. Esse chaveirinho aqui que eu pendurei, ele foi cortado na laser. A gente está ali perto da entrada, tem uma máquina grande, daqui a pouco eu vou estar lá. Tem uma cortadora laser, a gente vai estar cortando coisa. Dá para ver funcionando, é super legal. A impressora 3D, ela demora muito. Todo mundo fala, puxa, uma impressora 3D, ela demora bastante para fazer as coisas. E já a cortadora laser, ela só corta uma coisa que é plana. Mas ela trabalha rápido. Então, se você conseguir adaptar o seu desenho para isso, ela dá uma produtividade legal. O FabLab, ele começou no MIT, naquela faculdade lá, o Massachusetts Institute of Technology. E, se não me engano, foi um cara que chama Neil Gershenfeld. Ele tinha que dar uma aula e ele falou, ah, vou dar uma aula de fabricação digital, ninguém vai se interessar. E vou dar um título assim, mais ou menos, que é como fazer quase qualquer coisa. Fabricação digital é legal para fazer protótipo. Às vezes a gente usa de uma forma muito primária, que a gente pensa assim, ah, eu vou imprimir o negócio em 3D, ele vai sair acabado. Não, não sai acabado, às vezes tem que pintar, às vezes tem que passar resina. O jeito bacana de trabalhar com fabricação digital é usar as ferramentas para prototipar, eventualmente até para produto final. Mas você também pode usar para fazer um molde. E a partir daí, começar a produzir em massa. Fabricação digital é bacana para isso. E como trabalhar com fabricação digital é muito rápido, open source, fabricação digital e novos negócios. Porque essa cadeia permite que a gente faça coisas únicas, rápido, que qualquer um que está aqui pode pegar um dia que é livre no FabLab. Tem FabLab pelo Brasil inteiro. Nem sempre o FabLab é gratuito, mas alguns são. Os da Prefeitura de São Paulo são gratuitos, você tem que levar o material. Enfim, é um jeito bacana de fazer as coisas. Voltando para cá. Aí em 2015 o pessoal do FabLab viu que eu estava experimentando todas as máquinas. E falou, escuta, você não quer ir lá no festival falar um pouco sobre isso, mostrar as coisas para o pessoal se empolgar, para o pessoal fazer? Aí eu fui para lá e o pessoal começou a me procurar. Puxa, que legal, como que faz isso, como que faz aquilo, né? Então, foi aí que eu comecei a perceber que realmente dava para trabalhar com esse tipo de coisa. Depois disso, também no FabLab, a gente acabou fundando o Pandora Lab. Eu digo Pandora Lab porque nós éramos quatro amigos. Eu já não estou mais no Pandora Lab. E a gente ficava falando, puxa, a gente está aqui no FabLab, a gente quer fazer as coisas, mas tem gente que tem dificuldade com o inglês. Nos Estados Unidos tem um monte de site para as coisas, né? Mas tem gente que tem dificuldade com o inglês. E, puxa, não tem uma loja legal no Brasil. Tem aquela loja que só vende o negócio e te dá o manual, mas não te explica como faz direito e tal. E a gente ficava discutindo isso o tempo todo, até que um dia a gente falou, caramba, a gente faz as coisas, então vamos fazer o Pandora Lab. A gente ficou um ano planejando, depois de um ano a gente colocou a loja no ar, já tem dois anos que ela está no ar, né? E é bem bacana, o foco do Pandora Lab é em conteúdo. E os projetos que a gente faz, a gente publica como código aberto. Então você não precisa comprar da gente, você pode fazer na sua casa, você pode encomendar de alguém. Só que a maior parte das vezes é mais prático, mais rápido você comprar com a gente. Ou até as pessoas querem reconhecer o nosso trabalho e compram, né? A gente recebe muito carinho nesse sentido. Isso aqui é um Arduino. Vocês já devem ter ouvido falar do Arduino. É aquela plaquinha que você pode programar para fazer quase qualquer coisa também, né? Outro dia eu montei uma impressora 3D e coloquei o Arduino para controlar. Isso também veio de um projeto open source, que a comunidade foi acertando. Então, um cara falou, olha, o jeito que a impressora está fazendo agora não é muito bacana, dava para fazer mais rápido. Ele foi, mudou o código e publicou de novo para todo mundo. A gente já vai falar disso. E a capinha do Arduino, essa parte toda verde, é esse acrílico aqui, que a gente desenhou e cortou. Se você entrar lá no site, o desenho está lá. Você pega o desenho, traz aqui e a gente corta para você. Bom, depois do Pandora Lab, a gente começou. Nós do Pandora Lab, eu, o Rafael, o Rafael está organizando espaços fazedores aqui fora. A gente saiu fazendo festivais. A gente saiu falando sobre isso, porque é uma coisa muito bacana. A pessoa perceber que consegue fazer as coisas, que ela pode imaginar um negócio, desenhar e fazer. Na realidade, a gente desenha, faz, redesenha, faz, até ficar do jeito que a gente quer. Não é de primeira, não. Às vezes a gente fica meio frustrado, né? Fala, puxa, eu fiz, não deu certo. Não. O errar é parte do processo. Da próxima vez você aprende que no acrílico você não pode desenhar muito fininho, que ele quebra e tal, né? Aí a gente foi convidado para o piquenique, para a Maker Faire lá no Rio. Esse cara aqui é o Mitch Altman. Ele é um cara loucão. Ele é muito legal. Ele vai estar dando palestra aqui também. Vai estar dando atividade lá fora. Esse cara, há 11 anos, ele foi para Munique. Munique? Bom, ele foi para a Alemanha e conheceu os hackerspaces lá. E aí ele pirou. Ele falou, cara, tem um monte... Ele é americano. Ele é lá da Califórnia. Mas ele chegou lá na Alemanha e falou, tem um monte de louco igual a mim aqui. Estou em casa. E aí acabou o evento no Hackerspace. Ele voltou para a Califórnia, voltou para São Francisco. E falou, pô, aquele negócio era tão legal e aqui não tem e tal. Aí ele resolveu fundar o Noisebridge, que é um hackerspace que tem lá em São Francisco. É um dos meus favoritos. Os hackerspaces são lugares que costumam aparecer projetos open source também. A gente já entra no open source. Só mais um pouquinho. Enfim. Aí, em 2016, teve a Maker Faire. Me desafiaram a fazer uma arvorezinha que tivesse tecnologia. A gente fez... Ela recebia mensagem pelo Twitter e acendeu os LEDs igual lá no... Como que chama mesmo aquele... Stranger Things. Isso. E aí, ano passado, a gente montou esse espaço aqui fora, que é o Espaço Fazedores. Também para poder falar de open source. E vamos falar de open source e open hardware. Bom, o movimento open source começou com software. Alguém não estava satisfeito com o sistema operacional que estava usando, com o programa que estava usando. Falou, cara, se a gente se juntar, a gente consegue fazer uma coisa bacana. E o jeito de fazer das pessoas se juntarem... Não é o pessoal sentar um com ombro, não necessariamente, o cara sentar um do lado do outro e ficar trabalhando ali. Um bom jeito de trabalhar é usando a rede. Eu posso trabalhar aqui com o cara que está na China e com outro cara que está nos Estados Unidos. E a gente colabora no mesmo código. A gente colabora na mesma fonte. E aí, isso é fácil para software. Porque software é só baixar no computador. É fácil reproduzir. Mas aí o pessoal começou a perguntar, não dá para fazer hardware também? Dá. Dá para fazer hardware. E o jeito de fazer hardware é compartilhar o projeto. O conjunto de instruções para fabricar alguma coisa. Então eu faço um desenho. Eu desenho lá o negócio do Arduino. Publico, em geral, num lugar que chama GitHub ou... GitHub é o lugar que a gente usa para compartilhar projetos. Ou no Instructables, é um site muito bacana para compartilhar as coisas. Alguém vai lá e fala, puxa, dá para fazer diferente. Vou remixar. Percebeu que eu não disse melhor? Eu disse diferente? Melhor para quem, né? Pode ser que seja melhor para ele, não seja para mim. Mas o bacana é que acaba acontecendo um processo mais ou menos igual seleção natural. O que a maior parte das pessoas gosta vai para frente. E o que não tem muito apelo acaba ficando meio abandonado lá. Se tem um grupinho que é apaixonado por aquele negócio, aquele grupinho vai embora. Não precisa ser uma grande quantidade de pessoas. Três, quatro pessoas colaborando já está bacana. Enfim. A gente fala muito de microcontrolador, de computador. Mas open hardware também pode ser analógico. Analógico. Aqui não está, acho que não está dando para ver muito bem, mas essa aqui é uma plaquinha com eletrônica da década de 70. Ela foi projetada toda com transistores. E ela foi feita para uma aula, ela reproduz o que tem dentro de um circuito integrado. Esse é um projeto que tem um monte por aí. Eu peguei e falei, ah, eu quero fazer um pouco diferente. Desenhei o meu. Isso é uma outra máquina que eu montei. Eu acho que para a Páscoa agora ela vai estar pronta de novo, que é uma máquina de escrever em ovo. Também o projeto vai ser open, mas não está no ponto ainda. Ah, o Draudio é um bom exemplo de open source. O pessoal do MIT que está aqui também, eu acho que o pessoal do MIT eles vão dar palestra, não sei em que parte, mas tem palestra do pessoal do MIT. Eles bolaram esse negocinho com esse circuito integrado, esse cara aqui. Dentro dele tem o mesmo que tinha naquela plaquinha que eu estava mostrando. O que ele faz é oscilar, ele faz um barulho. Aí os caras falaram, puxa, dá para ligar esse negócio num lápis e conforme você desenha ele vai fazendo barulhos diferentes. Se você procurar no YouTube Draudio é bem bacana. O Pato Fu tem uma música com o Draudio também, o álbum é música de brinquedo, o nome da música eu não lembro. E é um projeto aberto. Você pode fazer o seu, tem umas regras em projeto aberto. Você pode definir quais as regras são, mas uma das regras mais comuns é, você tem que dar atribuição. Você pode fazer o seu, mas você tem que falar que foi esse cara que inventou. A outra regra que é muito comum é falar, ninguém fecha esse projeto. Se ele começou aberto, ele tem que ser aberto para todo mundo. Se você mudou, você tem que publicar. Essa é outra regra muito comum. E outra regra que é opcional é o não comercial. Olha, eu quero que esse projeto seja open source, você pode fazer para você, mas você não pode vender. Você não pode abrir uma loja. Isso às vezes existe, às vezes não. Nos que eu publico em geral não tem. Enfim, aí a gente acabou fazendo a nossa versão dele. Eu desenhei no formato de palito de sorvete, diferente da versão deles aqui. Mudei o tipo da bateria, publiquei de novo. Se você quiser pegar lá o projeto, fazer, dá para fazer. Se você for no FabLab, dá para cortar a placa de circuito impresso em uma máquina que chama roteadora ou CNC, que também é uma máquina de fabricação digital. E, cara, é interessante, né? A gente está falando de novas formas de negócio. A gente colocou lá no Pandora Lab. É interessante, as pessoas gostam. E começou a vender. Vendeu uma, vendeu duas para alguém. Alguém comentou, falou que quer comprar para os meus sobrinhos. Depois vendeu mais duas. Aí chegou um pedido de 80. Cara, 80? Como que essa pessoa tem tanto sobrinho assim, né? Que caramba é isso? Aí a gente ligou. Era alguém que gostava do projeto e queria dar um curso. E acabou comprando com a gente. Então, esse negócio foi se alimentando, né? O pessoal gostou do projeto e foi indo. Cara, o desenho está lá. Eles podiam pegar e fazer. Tem um outro projeto que eu fiz também, que chama Mestre Mandou. É uma plaquinha pequenininha. Tem quatro botões, quatro LEDs e um alto-falante. O pessoal de BH me ligou e falou, escuta, você se incomoda se a gente fizer? Eu falei, não, cara, é aberto. Só que daí eu botei uma condição a mais, né? Eu falei, primeiro você tem que dizer que foi eu que fiz. Segundo, me manda duas plaquinhas, por favor, que eu gosto de colecionar, né? É bacana ver que o seu trabalho está indo para frente. E está rodando lá na escola. É super bacana. Com esse drawdown a gente faz uma oficina de solda. Ele é muito simples de soldar. E aí a gente faz uma oficininha de solda. E no final já sai funcionando, a pessoa leva o lápis para casa. É super bacana. Eu vou falar de um caso que é bem significativo sobre open hardware e formas de negócio. Eu estava falando de hackerspace, né? O Mitch Altman foi lá para a Alemanha, conheceu os hackerspaces, os lugares que as pessoas se reuniam para fazer as coisas. Lá, voltou inspirado. Nessa mesma época, foi um outro cara que era de Nova York. O Mitch Altman, lá de São Francisco, foi um cara de Nova York e ele inventou o New York City Resistor. Esse é o símbolo de um resistor para eletrônica, né? É um lugar bem anárquico, lá em Nova York, que as pessoas se juntam, vão lá, fazem as coisas. O lugar vive basicamente de doação. As pessoas vão, usam as coisas, deixam o dinheirinho. Outra pessoa vai e não tem dinheirinho, mas usa a coisa também. Quando tem, volta e dá o dinheiro. É super bacana. É muito aberto. Quando vocês puderem, visitem o hackerspace. Eu sei que aqui na Campus Pari de São Paulo, vem muita gente que não é de São Paulo, né? Se vocês forem ficar mais uns dias, tem o Garoa Hackerspace aqui. E mais ou menos nesse rumo... Ah, o pessoal do Garoa está ali, ó. Logo na primeira mesa, o guarda-chuvinha ali, é o pessoal do Garoa Hackerspace. Na realidade, quando eles vêm para os eventos, eles se dizem Dumont Hackerspace. Todos os hackerspaces se juntam e se chamam Dumont por causa do Santos Dumont, que era inventor e tal, né? Mas se vocês puderem, visitem. É legal. Não é arrumadinho, não é limpinho. Eu tenho um amigo que foi lá, num desses hackerspaces e falou, cara, só você gosta dessas coisas bagunçadas. Mas é um lugar muito criativo. Se vocês puderem, visitem. É muito legal. Voltando a falar do New York City Resista. Os amigos se juntaram com a inspiração do que estava acontecendo na Europa e resolveram montar esse negócio. E aí... Esse cara aqui é um dos fundadores. Ele tem esse nome meio estranho, repetir. Eu nem sei como fala direito o nome do cara. Ele é um dos fundadores. E ele viu que tinha algum pessoal lá que estava falando, puxa, naquela época não tinha impressora 3D. Tinha. Tinha sim. Mas era cara. Era grande. Era de duas marcas enormes. Uma chama Stratasys. Não dava para ter em casa. E aí os malucos se juntaram e começaram a falar, olha, eu acho que dá para a gente fazer uma impressora 3D. Uma impressora 3D é mais ou menos como se fosse uma pistola de cola que vai derretendo o plástico que vai por dentro dela e vai depositando nos pontos que você manda. Então, ah, eu quero fazer um copo. Ele vai derretendo o plástico e vai fazendo o formato do copo. Não é nada complicado. E os caras foram fazendo. Na realidade, eles puderam começar porque uma das patentes tinha caído. Aquela patente já tinha muito tempo e aquela podia usar. Aí os meninos começaram a fazer, só que eles eram todos tímidos. Puxa, a gente não sabe, a gente não tem jeito para falar com as pessoas e tal. E esse cara, ele era um cara que entendia do universo, ele era fundador do Hackerspace. Era um cara que sabia se comunicar e tal. Cara, você não quer vir ajudar a gente a botar esse negócio para frente, a trazer pessoas, a trazer a comunidade, fazer o pessoal colaborar? E aí ele acabou virando a cara dessa impressora 3D que eles estavam fazendo. E aconteceu mais ou menos igual eu estava falando. Eles fizeram a impressora, anunciaram e aí começou a entrar um pedido, dois pedidos, 50 pedidos e começou a fazer volume o negócio. E outra coisa que começou a acontecer era aquilo que eu estava falando também. As pessoas gostavam e viam um jeito de melhorar, viam um jeito de fazer diferente. Puxa, quando eu imprimo o negócio começa a entortar, será que não tem um jeito de mudar o código? E todo mundo começou a colaborar e mandar de volta. E esses quatro caras, aqueles três mais esse, eles começaram a concentrar tudo isso. Cada colaboração das pessoas, eles faziam uma nova versão do programa e iam publicando. Isso era super bacana, porque beneficiava todo mundo. E não só as vendas aconteciam, mas a pessoa também baixava e montava a dele. Tem muito projeto de impressora para você fazer em casa. Bom, o que aconteceu é que o negócio ficou grande. Essa revista Wired é uma revista muito bacana de tecnologia e tal. E na capa lá está dizendo que essa máquina vai mudar o mundo. E realmente, provavelmente, já mudou. Provavelmente essa máquina já mudou o jeito da gente ver o mundo. E estava tudo bacana, né? Pessoal colaborando, pessoal fazendo as coisas e tal. Só que... Lembra que eu tinha falado da Stratasys? Então, a Stratasys, a grande empresa, viu que o negócio estava acontecendo e falou escuta a MakerBot, é a marca da impressora. A gente quer comprar vocês. Só que... Esse cara aí, tem uma entrevista dele falando esse negócio vai ser para a comunidade, da comunidade para sempre. Vai ser sempre de vocês. Tem entrevista, cara. Está lá. Aí a Stratasys chega, fala para o cara olha, você vai ser CEO, você vai ser presidente. Você vai ganhar não sei quanta grana. Você já é o cara que aparece, você é fundamental. E aí, da noite para o dia, a MakerBot... Isso foi uma grande crise no código aberto. Do dia para a noite eles falaram Pessoal, ó, valeu a colaboração, hein? Obrigado por tudo isso que vocês ficaram aí, passaram a noite, trabalhando e tal. Só que o código é nosso. A gente está junto da Stratasys e eles não aceitam o código aberto. Então, valeu. Cara, se encontrar esse cara na rua, eu vou lá e pulo em cima dele, cara. Mas não é para dar um abraço, não. Ele traiu, cara. Ele traiu todo mundo. Isso é uma porcaria. Porque a gente fica falando aqui, não, vem, vamos colaborar, é bacana. E aí o cara faz uma dessas. Pô, meu, não, né? E os outros sócios dele acabaram saindo. Não estava legal para eles, um saiu, o outro saiu e tal. Acho que só ele agora está... De quem realmente era, né? Cara, caramba, né? Era tudo código aberto, o cara pegou, vendeu e tal. Ele não era o único cara que estava fazendo impressora 3D. Tinha bastante gente que estava fazendo também. Mas isso foi uma puta crise, cara. Caramba, né? Todo mundo ficou de bobo aqui. Bom, acontece. Isso é bom. Isso é bom para a gente pensar direito como que são essas coisas. Lembra que eu estava falando que a gente tem que dizer Ah, se é código aberto, a gente tem que manter código aberto. No Creative Commons isso chama share alike. Se tudo aquilo tivesse com essa licença, não poderia ter acontecido isso. Não poderia fechar. Tá bom. Essa história que eu estou contando, eu acho que ainda está no Netflix. É um filme que chama Print the Legend. Inclusive é legal que tem um funcionário dele desse cara aí, desenharam a moedinha dele. Tem um funcionário dele falando que o problema é que ele assistiu a biografia do Steve Jobs. E aí assistir a biografia do Steve Jobs deu para ele a licença de se comportar feito um babaca. Enfim. O Steve Osnick vai estar aqui também, né? Que é o outro sócio fundador da Apple. Essa Campus Party está bacana pra caramba mesmo. Bom, e aí a gente estava falando lá de um negócio que realmente ganhou volume, começou a ser legal e o cara traiu. Mas tem outros jeitos legais, tem outros jeitos bacanas de fazer negócio. Um que eu gosto muito é OpenDesk. Está aparecendo o nome? Não, não está aparecendo o nome. Tem um site que se chama OpenDesk. Tem designer brasileiro lá. O design deles é um dos mais baixados. E a ideia é a seguinte. Cara, eu quero fazer uma mesa, quero fazer uma cadeira, quero fazer alguma coisa. Com fabricação digital. Tem o desenho lá. Você pega isso. Ou você recorta com a Serra Tico-Tico, ou você vai num lugar que tem uma CNC e recorta. E beleza. Caramba, mas isso não é forma de negócio. Não. Mas se você quiser, você pode entrar no site, encomendar o negócio, e alguém vai fazer para você. Eles cadastram as pessoas pelo mundo que fazem. E aí eles vão achar alguém aqui perto que faz. Cara, é quatro pau e meio mesmo. Isso aqui é em real. Mas isso é uma chance de você ganhar uma parte desses 4.500 reais. Às vezes, o problema não é ter o maquinário. Às vezes, o problema não é ter o negócio. É ter o cliente. Isso aqui é um marketplace. Ele traz o cliente para você. Às vezes, o cara que está ali atrás gosta de eletrônica, mas não sabe que eu faço kit de eletrônica. Se tiver um site que concentra isso, um marketplace, isso vai me botar em contato com ele. Esse é um dos jeitos. É um dos jeitos que eu gosto muito. Existem alguns outros. Eu achei esse negócio que é de outubro de 2017. Eles falam cinco jeitos e eu vou falar mais um. Ah, legal. A palestra é de uma hora. A gente já está chegando meio que no finalzinho dela e eu acho bacana que nós somos poucos aqui porque daí a gente pode conversar. Eu acho bem legal isso porque daí a gente pode conversar. Tem um outro filme que é muito bacana também que chama A Festa Nunca Termina. Não tem nada a ver com o movimento maker. Na realidade, tem a ver com música e com o movimento punk. Pensando bem, tem alguma coisa a ver com o movimento maker, com o movimento faça você mesmo. que o punk é o precursor do cara, vai lá e faz. E não é à toa que lá em São Francisco tem um pessoal que é maker hoje porque eles são os caras que descenderam disso. Voltando para o filme. Nesse filme tem uma hora que os Sex Pistols estão fazendo uma apresentação em Manchester. E tem umas 20 pessoas... Não nesse, no outro lá, A Festa Nunca Termina. Tem uma... Tem um show do Sex Pistols que tem umas 20 pessoas lá. E aí no filme ele mostra olha, esse cara aqui é o cara do Simply Red. Daí mostra ele fazendo... Aquele cara que estava na plateia ele está fazendo show para 30 mil pessoas. Esse aqui é o pessoal do New Order. Esse é o cara que abriu a gravadora. Aquele cara que está dançando lá na frente é o carteiro. Ele construiu assim no carteiro o que ele queria era se divertir. Também vale. A gente fala muito de ser maker, ser maker profissional e de negócios, mas cara, se você não está fazendo porque você gosta, esquece. Para mim não vale muito não. Eu comecei por hobby. Hoje eu tenho a sorte de trabalhar com o que eu gosto. Mas se você só tem a sua mania de fazer aquele negócio, cara, vai lá e faz. Acha na internet um cara que faz igual a você. Compartilha com ele. Isso é legal. Enfim, resumindo os jeitos de novos negócios com open source, com fabricação digital é o seguinte. A primeira delas é a mais óbvia. Você desenha uma coisa e vende. mas aí a gente cai naquele problema. Desenhar e vender não é o difícil. Não é o mais difícil. O mais difícil é conseguir o cliente, as pessoas saberem o que você faz. E boa parte das vezes quem é bom de projeto não é bom de negócio. E quem é bom de negócio nem sempre é bom de projeto. Um jeito de solucionar como conseguir cliente, como mostrar o seu serviço é criar acessórios para outros produtos. Como assim? Sei lá, cara. Tem uma batedeira. A batedeira espirra. Você tem a batedeira lá. Você tem aquele problema. A batedeira, toda vez que você vai fazer bolo, ela espirra a coisa para fora. Você bola um negócio para colocar em volta que não vai espirrar. Cara, você pode falar ó pessoal, todo mundo que tem essa batedeira, eu inventei esse negócio. Já é um público para você. Isso é uma outra discussão bacana que é também ligada a desenhar e vender seu produto que é o seguinte. Por que os caras estavam fazendo impressora 3D? Porque eles queriam. Era para eles. Era o mercado de um. O cara inventou porque ele queria. Só que tinha mais gente que gostaria de ter. Como ele mostrou para o mundo o que ele estava fazendo, isso virou um mercado de muitos. Em geral, esses produtos que a gente faz, essas coisas que nascem da comunidade, da colaboração, nascem da vontade de algumas poucas pessoas. E acontece dela ser a vontade de muitos outros que às vezes você nem percebe, nem conhece. O terceiro jeito é educar pessoas escrevendo sobre o seu conhecimento. Isso é legal. Você pode dar palestras. Aqui a gente está de graça, mas eventualmente você é contratado para um evento para dar uma palestra, fazer um workshop, fazer um conteúdo online. Isso é um outro jeito de fazer código aberto, de fazer coisas abertas. Isso resolve o problema do primeiro lá também. Você vai se tornando conhecido. Se você está dando palestras, as pessoas sabem quem você é, começam a conhecer um pouco do seu trabalho e pode existir uma oportunidade de fazer algum negócio, uma consultoria, um projeto legal. Você começa a saber das minhas manias, bate com a sua. cara, eu gosto de fazer controle de joystick. Você gosta também? Vamos conversar, vamos fazer um negócio junto. Ou vamos fazer para a gente, quem sabe. E parecido com a terceira, tem esse trabalhar como consultor participando em open source hardware. Isso aí é uma siglazinha. E ser notado. É mais ou menos aquele negócio de ah, no começo você tem que trabalhar de graça para ser conhecido. Se você fizer um negócio que você gosta, fizer com coração, fizer um bom trabalho, esse é um dos caminhos. E aí, conforme você começa a ser conhecido, as pessoas começam a te acompanhar, começam a conhecer seu produto. O quinto me agrada muito. O quinto eu estou... Eu já passei muito perto de fazer isso algumas vezes. E hoje à noite a gente tem uma reunião sobre isso aqui também. Só um minutinho. Cara, você quer conhecer gente que faz o que você gosta? você quer ter um espaço para fazer? Eu moro numa kitnet. Eu moro num apartamento que tem uma sala e um quarto. Não cabem as minhas ferramentas lá. Eu acabei alugando uma sala perto de casa e coloquei as minhas ferramentas. Eu fiz uma oficininha. E os amigos aparecem lá. Oi, Gê. Tudo bem? A Gê Diana aparece lá de vez em quando também. Depois você vem aqui em cima falar da sua palestra. do jeito que eu estou fazendo é um começo meio informal. Eu peguei minhas ferramentas o pessoal traz as ferramentas deles mas isso é começar um makerspace que foi como começou o negócio da impressora lá. Virou um negócio bilionário. Um deles tinha ambição o resto não. Serve para cada um. E o outro que não está citado naquele artigo lá mas que é um dos mais óbvios é criar uma plataforma. O que é a plataforma? Exatamente é o marketplace. É o que vai juntar o cara que desenha com o cara que produz nem sempre é o mesmo. Nem sempre o cara que desenha é o cara que produz. Com o cara que compra. Um exemplo de plataforma não necessariamente de open source é o mercado livre. Ele junta o cara que vende com o cara que compra. Um outro muito legal eu não sei se o Diego está por aqui é o Catarse. que é aquele negócio de financiamento coletivo. Também encaixa nesse negócio de open source e open hardware. Você bola um negócio. Sei lá, você fala puxa, eu queria ir para a praia ter minha cerveja gelada mas eu queria ouvir uma música e queria ter um lugar também para cortar uma carninha em cima. Vou bolar uma geladeira que faz tudo isso. Pô, que besteira, né? Um cara desses bolou colocou no Kickstarter que é o equivalente americano do Catarse na realidade é o contrário o Catarse é o equivalente brasileiro do Kickstarter e vendeu não lembro quanto mas acho que foi 20 milhões de dólares. Essa besteira que eu falei que parece que é uma porcaria o cara vendeu pra caramba. Ele arranjou um problema depois. Ele não deu conta de produzir. Ele vendeu tanto que ele não deu conta de entregar ainda. Tem dois anos ele não deu conta de entregar ainda. Mas a ideia é fazer a plataforma. Isso é um jeito também. Então de repente você é programador programa web você consegue se envolver com open source e open hardware mesmo sem ser um desenhista ou ser um bom vendedor. Você pode só fazer esse negócio que concentra todo mundo. Tem uma outra plataforma que eu gosto muito que eu mencionei que é o Instructables. O Instructables é bem bacana porque é um lugar que as pessoas fazem alguma coisa tiram fotos fazem um texto e compartilham lá. O que elas ganham com isso? Reconhecimento. O Instructables não é uma plataforma de venda. Mas se o projeto é legal isso vai pra frente. Isso acaba se encaixando nos outros detalhes aqui. Nos outros itens aqui. Bom basicamente de uma forma muito rápida era isso que eu tinha pra dizer. Será que a gente tem microfone pro pessoal lá? Tem? Legal. O Mitch Altman que é aquele cara que fundou lá o Hackerspace só tem uma regra no Hackerspace dele que é essa aí seja excelente. Ele faz uma explicação melhor disso mas ele fala assim se a gente vai conviver se a gente vai trabalhar um com o outro se a gente vai estar um do lado do outro fazendo alguma coisa então a gente tem que ser excelente um com o outro. Hoje em dia essa regra é um pouco melhor explicada mas é a única regra que tem nesse espaço dele que está há 10 anos também. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês se vocês forem fazer alguma coisa com os outros sejam excelentes. Gê vem aqui um pouquinho fala da sua palestra que vai ser vem cá e daqui a pouco a gente abre também pra vocês perguntarem as coisas. Ai meu Deus entra aqui pelo ladinho que eu te ajudo. Pessoal essa é a Gediane ela é muito bacana ela não para inventar coisa como eu gosto de música eu brinco que eu faço coisa que faz barulho e ela gosta de LED ela faz coisa que pisca mas não é só isso não isso é uma brincadeira nossa. Gê Oi gente boa tarde estaria aqui nesse palco às 16 horas pra apresentar um projeto que eu fiz envolvendo a internet das coisas e os LEDs e os wearables que são as coisas que eu mais gosto de mexer. Eu vou mostrar aqui pra vocês um projeto que consiste em um vestido e esse vestido é controlado via Wi-Fi então eu vou mostrar a concepção do projeto e tudo mais e a plataforma que foi utilizada então convido vocês a 16 horas nesse palco mesmo pra participar tá bom? Obrigada Eu venho Pessoal então ficou alguma curiosidade alguma pergunta opa eu te conheço já né? Não? Mas tudo bem meu nome é Eduardo você comentou que amanhã vai ter uma palestra de outra pessoa as três sobre o PRO queria saber o que é exatamente são produtos que ele faz que são mais refinados tem uma parte comercial maior mais ou menos qual que você acha que vai ser a abordagem dessa palestra? Qual o seu nome? Eduardo Eduardo não vai ser uma palestra vai ser um painel vamos estar quatro pessoas aqui eu vou estar eu vou falar da parte de projetos eu desenvolvo projetos eu trabalho com hardware eletrônica ser maker não é só mexer com eletrônica e fazer open source hardware não é só eletrônica mas é a minha parte né? vai estar o Kenzo que é o coordenador da rede FabLab Brasil né? e ele vai falar sobre comunidade já falo a parte PRO o que que é vai estar também o Najib o Najib ele é de uma agência que chama Bolha e ele vai falar da parte negócios da parte agência a Bolha é aquela agência que fez um vestido cheio de LED deve ser o sonho da Gedeane ele passa animação é super legal é como se fosse uma tela e vai estar também a Rita Vu a Rita ela é locona ela é inventora pesquisadora ela é apresentadora também ela tem uma série que chama Remake que está na na Vice mas parece que passa na AXN também e ela é a coordenadora dos FabLabs da rede da Prefeitura de São Paulo da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia e o que a gente vai falar sobre Makers e Makers Pro é mais ou menos aquela dualidade entre existe um maker que faz por paixão e eventualmente esse maker começa a ganhar dinheiro com isso começa a aplicar isso de uma forma profissional o que é uma coisa muito bacana porque você poder viver daquilo que você gosta de fazer não é só flores não você tem que lidar com o cliente você tem que lidar com o prazo é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar também quais são os desafios eu às vezes digo que eu sou culpado de ser um maker que trabalha com eletrônica automação e que tem o negócio porque não precisa ser assim cara se você gosta de fazer carrinho de rolemã só porque você gosta está valendo mas para chamar maker tem que compartilhar e aí a gente vai estar discutindo essa pegada mais qual é o caminho para a profissionalização quais são os desafios da profissionalização é isso que a gente vai estar discutindo amanhã às 13 horas vai ser legal é um pessoal bacana é um pessoal que está aí fazendo que é legítimo vai ser legal quem mais pessoal qualquer dúvida é dúvida assim como eu estava falando de Fab Lab a moça ali que combo né cadê o microfone eu vou lá ah você está indo beleza por exemplo eu falei Fab Lab quem não sabia cara me dá um toque tá às vezes a gente fala muita sigla muita coisa se eu explico muito não fica interessante para quem sabe se eu explico pouco as pessoas se perdem mas não tenham vergonha assim como o mercado de um é mercado de muitos a dúvida de um também moça seu nome daniele eu vou falar sobre licença aí me veio uma dúvida o que ocorre se alguém por lá qualquer licença legítima ou de software ou de hardware daniele essa é uma ótima pergunta resumindo eu tive um pouco de dificuldade de ouvir a daniele falou existem licenças você declara que o seu negócio tem uma licença open source o que acontece se a pessoa não cumprir o cara falar tá bom eu vou copiar bom eu estou abrindo uma empresa nova e eu fui consultar alguns advogados sobre isso porque é uma dúvida mesmo é uma dúvida bem válida e aí eu estou dizendo aqui que é open source que é da comunidade mas o cara vai lá e copia bom a primeira coisa é no Brasil a justiça é lenta então aqui provavelmente o cara vai copiar vai fazer vai ser uma briga longa e vai indo tá recentemente um cara que eu conheci na campus party de Brasília inclusive eu tava com o espaço fazedores lá ele falou escuta eu preciso de um espaço pra fazer a minha palestra eu posso usar pode cara vem cá tal eu conheci o cara ele tem meu whatsapp sabe eu sei quem é a gente apertou a mão um do outro recentemente esse cara entrou no pandora lab e copiou 12 tutoriais ele copiou tão descaradamente que ele deixou a imagem hospedada no meu site e aí eu comecei a ver que tinha mais acesso da imagem do que da página caramba o que que tá acontecendo e esse cara só tinha que fazer uma cara é open source tá lá pra você copiar você só tinha que fazer uma coisa você só tinha que ter escrito peguei do pandora lab o que ele queria era colocar no site dele que ele era bacana e que ele tinha aquele conteúdo cara é tão mais bonito dar o crédito pra alguém né e cara eu tenho whatsapp dele eu percebi uma da manhã mas eu fiquei puto da vida aliás eu falo palavrão né perdão eu fiquei puto da vida aí peguei e mandei uma mensagem pra ele falei pô não vou falar o nome dele pô cara você copiou tudo aí e tal né tá faltando colocar o crédito é eu vou mudar as fotos e daí cara vai mudar as fotos é que eu vou colocar dos meus produtos mas eu fiquei escrevendo esse negócio eu gastei meu tempo escrever não é fácil quando a gente abriu o pandora lab cara era três dias pra escrever duas páginas é difícil você tem que entender como as pessoas pensam você tem que escrever direito fazer as fotos também é complicado mas ele vai mudar isso tá bom mas falei cara a gente que escreveu o conteúdo fui eu e foi a Angela que era a menina que trabalhava comigo né a gente ficou pastando pra fazer esse negócio eu só tô te pedindo pra colocar o crédito cara eu te ajudei lá é eu vou fazer o mínimo que precisar pra não ter problema com a lei falei não cara com a lei você pode ficar tranquilo porque eu tô discutindo aqui com você eu tô fugindo um pouco da sua pergunta tô discutindo aqui com você é ética e moral você tá fazendo não é ético né pra justiça você pode ficar tranquilo cara isso não vai dar treta nenhuma pra você mas pelo menos copia copia direito né enfim ficou feio o negócio com ele ele acabou mudando ele acabou colocando crédito eu já não tava mais no Pandora Lab quando isso aconteceu mas eu sou muito próximo eu vendi minha parte mas a gente é amigo eu continuo acompanhando administrando uma parte do site cara eu fiquei puto da vida com isso então a primeira parte da resposta é provavelmente no Brasil não vai dar certo a segunda coisa é a seguinte você pode patentear o que quer que você faça você pode registrar ou patentear se você faz um texto você registra na Biblioteca Nacional pra cada tipo de projeto existe um registro que garante que a autoria é sua e que garante alguns direitos pra você inclusive pra hardware existe é um registro internacional é na Câmara Internacional de Comércio se não me engano fica em Paris ah isso é caro talvez seja mas se você começa a aumentar a sua produção vai produzir na China existem golpes que eles fazem lá você manda produzir 10 mil peças tá pra embarcar chega a polícia fala cara esse negócio é copiado como assim é copiado é meu não não o cara que registrou é esse aqui e aí você tem que pagar pro cara pra ter direito ao que é seu então a primeira forma de lidar com o registro e o que que acontece se o cara se o cara desobedece se o outro cara desobedece é faça o registro deixe público que aquilo é seu faça patente faça o que quer que seja faça registro em cartório não sei pra cada projeto é de um jeito eu acho até que seria bacana se a gente se juntasse pra guardar num lugar só esse conhecimento é uma ótima ideia e aí cara você tem direito a cobrar por esse projeto você fala ah você se interessou pelo projeto tá bom o direito de usar esse projeto custa tanto mas você não precisa fazer isso o tempo todo aí você você põe os seus termos mas tá garantido que o projeto é seu então quando você publicou e tem registrado você pode cobrar ou não de alguém que copiou mas fica a seu critério esse é o jeito de lidar a lei interpreta de uma forma geral que o que você publicou expressa o seu desejo se você me manda um e-mail e nesse e-mail a gente combina uma coisa cara esse e-mail tem mais valor às vezes do que um um contrato existe uma tendência para os juízes brasileiros inclusive de pequenas causas de dar mais valor para isso de defender o lado que ele percebe como sendo mais fraco então publicar uma licença e é bacana quando você pega uma Creative Commons ou quando você pega uma do MIT quando você pega uma licença que já existe que tá traduzida para português e deixa bem claro isso te garante alguma coisa assim é um porre entrar numa batalha legal é um saco gasta tempo mas quando você tá aparecendo quando você tá fazendo negócio quando você tá se tornando público você tá sujeito a isso né e um bom jeito de fazer isso é arranjar ajuda talvez uma boa pessoa pra colaborar com você quando você for fazer um empreendimento maior é arranjar um advogado um advogado bacana e um contador pelo amor de Deus um contador bacana se alguém souber me avisa porque eu já passei por três e tá difícil é pessoal mais pergunta por favor dá tempo ainda deixa eu ver mais 15 minutos dá tempo ainda estamos tranquilos não mais uma vamos lá Eduardo né a minha pergunta é o seguinte eu vejo muito acho super legal esse movimento maker os fab labs e tudo mas eu acho interessante o fato que em geral sempre os produtos feitos são coisas pequenas então você que é da área deve conhecer tem um cara fora que o cara tá querendo fazer máquinas grandes tratores microtratores tudo open source por que que se vê tanta dificuldade em coisas maiores porque eu acho que não é uma questão do custo é uma questão que talvez seja mais fácil a pessoa visualizar um projeto pequeno e fazer e ficar satisfeito do que fazer alguma coisa grande como sei lá alguma coisa de agricultura alguma coisa desse estilo Eduardo é interessante a primeira coisa que eu ia citar seria o custo sim mas existem pessoas que tem vontade e tem dinheiro ou pessoas que tem vontade e conhecem pessoas que tem dinheiro coisas maiores como um trator começa a ter muito problema de regulamentação no mundo todo e aqui principalmente a gente tava falando de legislação cara eu não quero fazer um movimento político aqui não mas aqui é impossível você ficar dentro da lei você tem que escolher que lei seguir porque é uma lei contradiz outra e quando você começa a fazer uma coisa maior um cara bacana pra vocês procurarem é o Mauri Samp ele é da Samp Motors ele é um cara que tem um projeto open source de carro elétrico eu acho até que ele vai estar por aqui eu não procurei o Mauri ainda no aplicativo ele também é Maurício ele é meu xará mas ele aparece como Mauri e então ele tem um projeto não é muito comum eu diria que além do custo é a complexidade e a regulamentação e tem outra coisa também né se eu for querer construir um carro e tem gente que quer construir carro como o Mauri cara eu preciso de uma oficina grande também né não é só custo é espaço a minha oficina hoje ela tem 30 metros quadrados só que não cabe toda a minha bagunça eu tenho coisa em dois armazéns ainda qual é o espaço vou precisar de um galpão quando você aumenta em escala aumenta em complexidade em uma série de coisas você tem interesse em fazer alguma coisa nesse sentido beleza eu vou ficar por aqui se eu não tiver aqui eu estou lá onde está marcado o hackathon está lá que conste que eu sou contra o hackathon eu não gosto muito da ideia eu estou lá porque tem a máquina laser mas eu estava conversando com o rapaz o hackathon dele é diferente não é o hackathon parece que ele só usa o nome e usa um conceito um pouquinho diferente falando de hackathon vocês sabem o que é um hackathon provavelmente alguns não né hackathon às vezes nem sempre é um jeito de abusar do pessoal que faz as coisas mas às vezes é um jeito legítimo de conseguir ideias novas em geral uma empresa grande tem um problema que quer resolver e ela também quer melhorar a imagem dela ela quer falar olha eu sou legal eu quero me aproximar das pessoas eu quero ouvir eu quero ouvir os meus consumidores e ela lança um desafio esse desafio é um hackathon é uma maratona de hackear as coisas de alterar as coisas então ela fala olha eu fabrico sapato mas o meu sapato escorrega muito então vocês venham formem equipes e as três pessoas que derem a solução mais criativa mais fácil de implementar mais qualquer coisa vão ganhar sapato para o resto da vida e vão ganhar 10 mil reais sei lá alguma coisa assim e as pessoas vão lá recebem alguma instrução recebem alguma comida e ficam por um período direto uma maratona mesmo tentando discutir o problema e achar uma solução isso é um jeito bacana de você ser notado também mas as vezes os termos do hackathon são muito abusivos existem empresas éticas que não abusam e existem muitas que não são e que abusam por isso de vez em quando o pessoal fala que é hackathon em geral eu não participo eu participo de outras coisas sprint eu participo de outro tipo de coisa pessoal tem 10 minutos ainda mais alguém por favor você está com cara de quem quer perguntar não está não não então pessoal é isso brigadão se vocês quiserem conversar comigo eu vou ficar por aqui se vocês quiserem ver o meu site não está no ar ainda porque além de contador eu não tenho um cara bacana de site também mas o facebook é facebook barra malmaker e o site é malmaker.com eu esqueci de colocar esse slide lá valeu pessoal brigadão e até amanhã e até amanhã